Olá, bem-vindo ao canal Dia a Dia no Campo, meu nome é Thiago e hoje vocês estão acompanhando aqui a continuidade de uma série de vídeos que nós estamos fazendo aqui para o canal, mostrando o acompanhamento do desenvolvimento de uma plantação de feijão. O feijão que nós estamos plantando aqui é o feijão de corda, é o nome mais popular que o pessoal chama, feijão de corda, que é um feijão diferente, feijão de rama, e nós planta ele no sistema de levantado, nós faz a cerca e nós prepara todo o sistema aqui para ele estar subindo para cima, nós não deixamos ele rasteiro, e nessa série de vídeos aqui, esse é o segundo vídeo que nós estamos postando, nós vamos estar mostrando como vai ser todos os procedimentos que nós vamos estar fazendo aqui com esse feijão. Esse feijão aqui foi plantado dia 28 de novembro, a partir de dois dias que o feijão é plantado, ele já começa o seu processo de germinação, não, e ontem ele acabou de nascer, levantar da terra, e hoje dia 1º, já está maior um pouquinho, nós vamos estar mostrando para vocês aí. Acompanhem aí. Pessoal, nós estamos no mês de novembro, nós não vamos estar trabalhando aqui com feijão, com irrigação, a irrigação que eu trabalho aqui é o gotejamento, não vai ser preciso estar colocando o feijão, como está tendo algumas chuvas frequentes, não vai estar precisando fazer esse tipo de irrigação aqui. Já sobre a parte de adubação, foi feito aqui o processo de levantamento de canteiro, você que está chegando aqui no vídeo agora, você pode estar acompanhando o vídeo, o primeiro vídeo dessa série de vídeo aqui, que foi postado semana passada, você pode estar vendo aí como foi feito aqui, vai ali mais para trás, como foi feito aqui o levantamento dos canteiros. Você vai estar acompanhando aqui, o processo de levantamento desde o início, a área com o mato ainda, cheio de mato ainda, e nós fazendo o processo de aramento aqui com o chadão. É esse processo aí que nós fazemos de traçar o mato na terra, na verdade, mas é para estar dando mais qualidade à terra. Vocês podem chegar aqui mais perto e olhar nesse aqui. Esse aqui, vocês podem ver que ficou muito vertígio do mato ainda na terra. Vocês podem ver, muita matéria orgânica. Por que essa terra está dessa forma? Porque foi feito o aramento da terra com muita matéria orgânica por cima da terra, que seria o mato verde. Esse mato verde vai estar auxiliando a terra aqui de agora para frente. Toda matéria orgânica que ficou, foi feita a limpeza do canteiro em cima, nós catamos a maioria do mato para tirar, mas mesmo assim ficou bastante matéria orgânica que vai estar dando auxílio aqui na nossa plantação. Na verdade, nós vamos estar entrando com a adubação aqui, se necessário. E eu acho que não vai ser necessário nós estar fazendo a aplicação tão cedo de algum adubo nessa plantação de feijão aqui. Essa terra aqui é uma terra nova. Nós moramos aqui no Peayumas, município de Araguanã, Tocantins. São umas terras muito novas, muito produtivas e eu acredito que não vai ser preciso estar colocando o adubo tão cedo. Mas essa questão nós vamos estar vendo em decorrer do tempo. Conforme a plantação for falando que vai ser preciso fazer com ela, nós vamos estar fazendo, certo? E o vídeo de hoje é mais isso. Eu estar mostrando para vocês que nasceu com muita qualidade o feijão. E a partir dos 20 dias nós vamos estar aqui mostrando para vocês de novo o resultado e o tamanho que o feijão vai estar daqui 20 dias. Hoje é dia 1º. dia 20 nós vamos estar fazendo outro vídeo mostrando para vocês. Se for necessário nós estar mostrando para vocês antes, mas vai ser falando. É sobre se der alguma praga nesse feijão nós vamos estar trazendo aqui para vocês também. porque nós não podemos dizer que não vai dar, porque nós estamos no inverno, já estamos aqui no norte do Tocantins. Nós chamamos o período chuvoso de inverno, o período mais molhado. Então nós estamos em um período muito molhado que há bastante praga, de todos os tipos. E o vídeo de hoje é isso. Pessoal, se você já é inscrito no canal, deixe seu gostei aí para nós, que vai ajudar muito. E se você não for inscrito, se inscreva. Se você está chegando aqui no canal hoje, você pode estar conhecendo aí os vídeos anteriores que nós fizemos aí. E cada dia mais vamos trazer novidade para vocês aí. Muito obrigado!